Depois de toda a repercussão que o Elon Musk causou, o mundo finalmente começou a ver as ações que Alexandre de Moraes tem feito em nome da democracia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. A audiência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que foi realizada na terça-feira, dia 7 de maio de 2024, debateu sobre a censura escancarada que Alexandre de Moraes tem aplicado nas redes sociais do Brasil, com objetivo político óbvio. Você já deve saber sobre como tudo isso começou, com Elon Musk abrindo uma discussão pública ao perguntar diretamente a Moraes no X, antigo Twitter, por que de ele estar aplicando censura na plataforma, acompanhado posteriormente de um enorme documento mostrando pedidos de censura sem qualquer precedente ou citação da lei que se aplicaria ao caso, com o próprio bilionário alegando ameaças de prisão e perseguição feitas aos funcionários da empresa, em um óbvio assédio e abuso de autoridade por parte do STF, que já vem extrapolando limites há muito tempo. Várias figuras brasileiras exiladas nos Estados Unidos foram chamadas para depor, e durante a comissão de terça-feira, a deputada republicana Maria Elvira Salazar mostrou em suas mãos uma foto do ministro Alexandre de Moraes, enquanto citava que ele deu explicitamente ordens para derrubar e atacar perfis da direita para benefício político. Uma das coisas mais impressionantes é a afirmação clara dela que dizia, abre aspas, há dois fatos aqui que eu acho que podem esclarecer quem é o senhor de Moraes. O primeiro fato, ele deu a ordem para derrubar um post que dizia que Lula da Silva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiava Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, por que os brasileiros não podem saber disso? O segundo fato, ele deu uma hora para o Twitter derrubar post de políticos conservadores, ou eles receberiam 30 mil dólares de multa, e se o e-mail chegasse 30 minutos depois, eles teriam outros 30 minutos ou receberiam multa de 30 mil dólares, fecha aspas. Mas mesmo com os inúmeros casos que podiam ser usados como exemplo, ainda teve a deputada democrata Susan Wilde passando o pano para as ações de Moraes, dizendo que aquilo poderia prejudicar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, e que nada foi feito pelo governo americano sobre a suposta tentativa de golpe de Estado conduzido por Bolsonaro no dia 8 de janeiro, cuja narrativa nem o próprio povo brasileiro acredita, como mostrado em pesquisas. Mas nós também concordamos que isso pode piorar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, pois em uma ditadura, você mantém boas relações entre as instituições, puxando o saco de seus membros de alto escalão e os elogiando sem parar. Enquanto que as críticas são vistas como ataques e pioram as relações de ambos, então de fato, você criticar uma ditadura pode fazer com que ela fique ressentida com você. O próprio presidente republicano do colegiado, Michael McCall, respondeu indiretamente a esse tipo de coisa, afirmando que os Estados Unidos devem agir vigorosamente para garantir maior liberdade aos políticos que estão sendo perseguidos pelo judiciário no Brasil. Ele disse, abre aspas, Outro congressista americano, Chris Smith, afirmou que desde 2022, abre aspas, os brasileiros têm sido alvo de graves violações dos direitos humanos, como o abuso político de procedimentos legais para perseguir a oposição, prendendo políticos sob acusações espúrias e atacando o direito à liberdade de expressão, até perseguindo jornalistas, fecha aspas. É realmente assustador como os políticos dos Estados Unidos estão representando mais a vontade do povo do que os nossos próprios políticos, que deveriam supostamente nos representar e falar por nós no Congresso, mas que se mantenha em grande maioria em silêncio diante de tudo isso, ou até mesmo aproveitando do cenário de distração para passar a perna na população e botar em votação projetos impopulares. Um grande exemplo agora é a ideia de acabar com a isenção na taxa de todas as importações, que ficou camuflada dentro de um projeto sobre importações de automóveis. Sem a isenção, seria ainda aplicado um imposto desumano de 92%. Isso sim é uma afronta ao direito humano de existência e poderia muito bem ser tipificado como trabalho escravo para sustentar uma casta elitista em Brasília, mas como é o Estado fazendo, então isso nem passa pela cabeça das pessoas médias. A própria Schein disse que não irá arcar com esse imposto de 92% caso a isenção seja eliminada, e vocês podem esperar muito mais empresas dizendo o mesmo em breve, visto que com isso poderemos estar regredindo para a época final do regime militar, onde as importações eram raras de serem feitas, e os produtos brasileiros eram só uma versão porca dos importados, cobrando muito mais caro pelos mesmos. Mas voltando à discussão sobre o Congresso americano, um dos que foi convocado para falar sobre o tema foi o jornalista Paulo Figueiredo Filho, neto de João Figueiredo, o último presidente durante a ditadura militar. Ele foi acusado de fazer parte de um grupo responsável por incitar militares a aderir a um suposto golpe e impedir a posse de Lula em 2023. Uma deputada democrata questionou durante a sessão se ele repudiava o período em que os militares governaram o Brasil, ao que Paulo Figueiredo se recusou a dizer, afirmando que isso não tinha nada a ver com a discussão. Nós podemos entender a situação ali. Embora seja óbvio que ele tenha uma opinião mais positiva sobre o período por causa de seu parentesco, a acusação é de que ele agiu a favor de um golpe e não sobre a opinião que ele possui. Ele achar o período da ditadura militar como algo positivo para o Brasil é um direito dele, e é algo diferente de ele agir ativamente para aplicar um golpe de Estado no país. Mas ainda foi curioso o exemplo que ele deu na sessão sobre esse período. Paulo Figueiredo afirmou que a ditadura no Brasil foi implementada como uma medida de proteção da época contra o avanço do comunismo no país. Abre aspas. Não queríamos que comunistas fizessem parte do Brasil como fez em Cuba e em outros países. Venho de uma família que luta pela democracia há muito tempo, e esse é o legado do meu avô restaurando a democracia plena no Brasil. Fecha aspas. É engraçado que justamente o mesmo cenário reverso pode ser visto hoje na prática, onde a esquerda e os velhos burocratas no Brasil estão querendo implementar sua própria forma de ditadura para impedir o avanço do fascismo e da extrema-direita a fim de supostamente salvar a democracia, assim como os próprios militares disseram que estavam fazendo aquilo como um meio de salvar esse deus mágico chamado de democracia. Vamos continuar acompanhando esse caso conforme novos fatos forem surgindo, pois dificilmente essa imagem suja que ficou para o mundo sobre o governo brasileiro será limpada tão cedo. Até a esquerda moderna europeia não gosta mais da companhia de Lula por conta de suas falas que ficaram paradas no tempo. Além de ser fácil para eles, que já tiveram muitas ditaduras ao longo do tempo, perceberem que o discurso de Moraes, de ações ditatoriais para salvar a democracia, são somente uma farsa para justificar seu abuso político. Embora dê para ver o esforço da esquerda e da mídia brasileira para passar pano nessa situação, o desgaste só aumenta para aqueles envolvidos. Eles vão tentar se debater e fazer todas as ações possíveis para evitar seu fim, mas isso só demonstra seu desespero e fracasso iminente. Obrigado pela audiência! Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado e narrado por Paulo Wesley. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!